O diretor da administração estatal de inspeção de qualidade da China, Li Shangjian, concedeu entrevista coletiva para esclarecer o escândalo do leite em pó adulterado, que provocou a morte de três recém-nascidos e contaminou mais de 6.200 bebês. Autoridades chinesas admitiram que duas companhias de leite acusadas exportaram produtos contaminados. O último balanço divulgado pelo ministro da Saúde, Shen Zhu, anunciou três mortes de bebês, além das duas divulgadas anteriormente, e 6.244 crianças contaminadas. Dessas, 1.327 estão internadas e 158 com graves casos de insuficiência renal. Os lotes de leite em pó continuam a substância tóxica industrial melamina, que seria adicionada para que a fórmula parecesse mais rica em proteína. Legenda por Sônia Ruberti